Vida Boa, Vector e Léo Cada ribeiro, um violão e umas galinhas Tenho no final um pé de fruta e de flor E no meu peito, por amor, plantei alguém, plantei alguém Que vida boa, oh, oh, oh que vida boa Se a boca eu na lagoa, sou eu no caminhão do meu sertão Que vida boa, oh, oh, oh que vida boa Se a boca eu na lagoa, sou eu no caminhão do meu sertão Vem de outra vó, na venda do velarejo pra comprar Salto do carro e outras coisas que faltar Mas vada tem gaia Pegue o meu burrão, faça uma estrada a poeira levantar Qualquer tristeza que for, não vai passar Tuma tá boa Galopando voo Depois da curva tem alguém Que jambô sempre diz o bem A me espera, a me espera Que vida boa, oh, oh, oh que vida boa Se a boca eu na lagoa, sou eu no caminhão do meu sertão Que vida boa, oh, oh, oh que vida boa Se a boca eu na lagoa, sou eu no caminhão do meu sertão Amém